Afinal de contas, o que está acontecendo com Reis, a próxima bíblica da Record? A data que tínhamos para a estreia, dia 22 de fevereiro, já está aí e é óbvio que a produção não está nem perto de estrear. Ao mesmo tempo, nas já poucas chamadas que a emissora veicula, ela continua colocando apenas o em breve, ao invés de uma data específica ou mesmo de um mês. Bom, e no vídeo de hoje é exatamente sobre isso que falaremos, quais são os motivos para essa indefinição de Reis, quando afinal ela vai estrear e principalmente o que está acontecendo lá nos bastidores que explica essa situação. Só não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para que você seja notificado tão logo um vídeo novo sobre as produções bíblicas seja postado. Combinado? Bom, para começo de conversa, a gente precisa dizer que a data de 22 de fevereiro nunca foi anunciada de forma oficial pela Record. Ah, Felipe, mas você mesmo disse aqui no canal o que seria nessa data. Não, o que eu falei foi exatamente o que a Record disse aos anunciantes, que a bíblia, essa reprise, esse compacto, iria terminar no dia 21 de fevereiro. Mas até isso mudou, a bíblia foi esticada, a gente está vendo que vai durar muito mais. E isso por conta dos adiamentos de Reis, sobre os quais a gente já vai falar. Dito isso, o que realmente tem motivado a indefinição de Reis é o mesmo motivo de Pantanal e Poliana Moça, é a pandemia. O que convenhamos não é grande novidade. Nós sabemos que os casos aumentaram muito nesse último mês, e a verdade é que as emissoras não querem novamente interromper a produção e exibição, principalmente, das suas produções, assim como aconteceu lá em março, aproximadamente março de 2020, com as novelas sendo cortadas no meio. Elas não querem, nem Record, nem SBT, nem Globo, querem passar por isso novamente. E na época foi o caso de Amor Sem Igual, Amor de Mãe. E de acordo com a jornalista Patrícia Cogutti, cancelamentos de gravações têm sido muito frequentes nas produções nesses últimos tempos, tanto em Reis quanto em Pantanal. O que está acontecendo é que, todos os dias, antes de se iniciarem as gravações, na entrada do estúdio, o elenco, os atores, o pessoal que faz parte da produção, faz o teste da doença, e se der positivo, principalmente se for um elenco, se for um ator, uma atriz muito importante para uma cena que seria produzida naquele dia, aquela cena, aquela sequência é completamente cancelada. Isso já aconteceu várias vezes na produção de Reis, nos últimos meses, nas últimas semanas. E se você sabe como funciona o ritmo de gravações de uma novela, que é um produto diário, sabe que é completamente inviável esse ritmo de gravações para uma produção aberta, diária, na televisão. É loucura, porque em tempos normais, uma produção do tipo é produzido praticamente um capítulo por dia, da mesma forma que o autor tem que escrever um capítulo por dia a produção, porque, no final das contas, está sendo exibido um capítulo por dia. Então, o ritmo de produção de novela é uma loucura, muitos atores falam isso. Então, como que uma emissora vai colocar no ar uma novela que, a qualquer momento, uma gravação importante, ou mesmo que não seja importante, mas faz parte da história, precisa estar lá, e essa gravação simplesmente não acontece? O que a emissora vai colocar no ar? Todo dia vai ter capítulos com flashbacks? Intervalos intermináveis? Não tem como. Por essa razão, Pantanal e Poliana Moça tiveram instabilidades na data e até mesmo adiamentos, mas agora elas já estão com datas marcadas. Mas e Reis? Por que Reis não? Cadê a data de estreia de Reis? Acontece que tem uma coisa que muita gente está esquecendo. Reis, na verdade, é uma série, diferente de Pantanal e Poliana Moça, que são novelas. E, sendo série, ela terá várias temporadas, sendo que a cada temporada, um elenco novo e cenários novos são apresentados para o público na trama. E as gravações de uma temporada para outra não fluem normalmente no mesmo ritmo que um capítulo para o outro de uma novela linear, não é a mesma coisa. Às vezes, você tem que trocar todo o cenário. Um estúdio que está sendo utilizado para dois, três cenários de uma temporada, e ele vai ser desmontado para fazer os cenários da nova temporada. Quando a produção chega no dia seguinte para gravar um novo capítulo, o cenário já está lá, o figurino, o elenco é o mesmo, o texto já está ensaiado ou ensaia-se ali e grava. É isso, é mais simples. Agora, para fazer uma nova temporada, é um transtorno muito grande. Transtorno, mas isso faz parte da produção. É normal. Às vezes, é uma outra equipe que já está adiantando a produção dessa nova temporada. De qualquer forma, é tempo a mais investido nisso. Muito mais tempo. Então, é bastante natural que Reis, diferente de Pantanal e Poliana Moça, não tenha ainda uma data de estreia cravada oficial. E segundo o jornalista Flávio Rico, a Record, nesse momento, está estudando qual seria a melhor data para ela colocar essa estreia. E a análise que eles estão fazendo é de forma a colocar essa estreia sem comprometer a produção e mantendo uma margem segura de capítulos. Se acontece algum imprevisto, algum atraso, eles têm ali uma margem segura que não vai comprometer a exibição ou mesmo a qualidade inserindo flashbacks para poder adiantar os serviços de filmagens. Embora eu, pessoalmente, não acredito que isso seja tão necessário, pelo seguinte, Reis, sendo uma série e tendo várias temporadas, se for necessário, basta que a emissora termine a exibição no final de uma temporada. Como que a gente conhece as séries por aí, séries estrangeiras, séries nacionais, da televisão, principalmente dos streaming? Elas são por temporadas, então lança-se uma temporada, seja de uma vez ou com uma exibição semanal que seja. Depois você vai ter um hiato, porque a produção também tem um hiato, e aí começa novamente a produção de uma próxima temporada e depois, consequentemente, a exibição dessa próxima temporada. Reis, aparentemente, a ideia original não é fazer assim. É que cada temporada funciona mais ou menos como as fases nas novelas, né? Num dia acaba uma fase, no outro dia começa a outra. Na novela, ok. Mas parece que a Record tá meio que subvertendo isso em Reis, porque ela quer começar uma nova temporada num dia após o final da temporada anterior. Mas ela tem aí um formato à sua disposição, caso tenha imprevistos, né? Então deu imprevisto, fechou ali a segunda temporada e começa a terceira quando puder, assim que for possível. Tudo bem que aí, nesse caso, a gente teria, sei lá, duas temporadas, por exemplo, sendo exibidas continuamente, um hiato, e aí a terceira, a quarta e a quinta temporadas todas juntas ficaria meio estranho, mas o formato de série por temporadas permite isso. Bom, na minha opinião, Reis viria só a partir de abril, e eu ainda acho isso muito possível. Mas o site Notícias da TV fez uma publicação dizendo que, segundo suas fontes, a Record agora quer a data do dia 22 de março pra fazer a estreia de Reis finalmente. E a grande razão pra isso seria a estreia de Pantanal. Como a gente sabe, a Globo está investindo muito pesado na divulgação, já faz muito tempo que ela vem falando sobre Pantanal, deixando até de lado algumas de suas obras mais atuais em prol desse remake que ela está produzindo. Existe, sim, uma grande chance dessa produção ser um sucesso, principalmente no seu início. E o que a Record não quer é que o público ali, grande parte do público, vá pra lá e resgate esse público a tempo. Então, ao que me parece, Pantanal está com a data do dia 28 de março, então a Record quer já, antes disso, já traz Reis, fideliza esse público, e fidelizando esse público, a debandada pra ir lá pra Pantanal vai ser muito menor, porque já vai ter uma boa parte do pessoal já fidelizado com Reis. Eu, sinceramente, não sei até onde isso é viável. Claro, eles são a emissora, eles têm equipes aí de análise, de marketing, enfim. Mas eu acredito que as produções bíblicas da Record, elas têm um público muito específico e muito fiel também. Pode ver as audiências das produções bíblicas inéditas, geralmente elas ficam no mesmo patamar. Então é aquele público fiel que já acompanha. Eu não acho que esse público, claro, sempre vai ter casos isolados, mas não acho que vai ter um número significativo desse público que vai mudar pra ir pra lá, pra Pantanal. Enfim, minha opinião, meus achismos de quem não está lá inserido no meio dessa engrenagem. Enquanto isso, as gravações continuam no ritmo possível, com testagens e ocasionais cancelamentos de filmagens, de cenas, assim como todas as garotas em mim que parecem estar com as gravações fluindo melhor. Mas o pessoal dessa produção, dessa série, passou aí pelo caso de Petrópolis, aí que há poucos dias foi atingido por um forte temporal. Parte do elenco, parte da produção já estava na cidade pra fazer cenas, gravações das cenas bíblicas da série. Porém, ninguém foi atingido, todo mundo esteve e está seguro. E essas gravações deverão seguir através dos próximos dias sem muitas interferências. Inclusive, se você quiser sentir, ajude o pessoal de Petrópolis, que está passando por um momento muito complicado, você está vendo aqui na tela por onde você pode fazer a sua doação. E também aqui na descrição do vídeo tem mais essas mesmas informações, caso você queira doar e ajudar a população de Petrópolis. Tendo mais novidades sobre a estreia de Reis e sobre a estreia de todas as garotas em mim, eu vou contar pra vocês. Sigam lá no Twitter, na página do canal no Instagram, que estão aparecendo aqui na tela. E também estou deixando aqui, no final desse vídeo, uma playlist de Reis. Se você se interessou, quer saber tudo que já falamos de Reis, aqui no canal já falamos praticamente sobre todos os principais aspectos dessa produção que está vindo. Então, dê uma playlist completa, você pode entrar, você pode ver tudo lá. Eu te vejo no próximo vídeo e xalão!